Olá, eu sou o Guilherme e nesse vídeo nós vamos continuar a texturizar a calça do personagem. Como vocês podem ver, no outro vídeo ficou faltando algumas pequenas partes aqui na lateral da calça. E nesse vídeo nós vamos tentar corrigir isso aí, quem sabe a gente finaliza já agora nesse vídeo. Então vamos voltar aqui no Photoshop. Vamos habilitar aqui os UVs da calça do personagem. Vamos dar um zoom aqui. E vamos reparar aqui nos UVs que tem algumas partes realmente que estão em branco, por isso que está aparecendo lá no 3D Max. Para isso, vamos pegar aqui a ferramenta de carimbo. Cadê aqui o Stamp Tool? Mas já está selecionado. Então eu vou aumentar aqui um pouco o tamanho dele. E eu vou aqui Começar a copiar algumas áreas aqui. No caso, eu tenho que colocar na layer correta. E desabilitar a máscara. Eu tinha apertado o Q sem querer, eu estou pensando que eu estou no 3D Max. Habilitem a layer da calça, da parte da frente da calça. Vamos tentar copiar aqui algumas regiões que estão próximas. Mais ou menos assim. Está muito cuidado para não copiar a textura da calça, da costura, aliás, desculpem, da calça. Para quem não lembra como usa o Stamp Tool, é só segurar o Alt, clicar aqui em uma parte que você quer copiar. E depois ir passando ele aqui. Próximo. Para deixar de um jeito aqui bem enganável, tá gente? Para não ficar com aquele aspecto de corte. É bem provável que fique um pouquinho, tá gente? Mas, tentar minimizar isso, né? Gente, desculpa pelo atraso nos vídeos. É que eu estou realmente muito ocupado, tá? Assim que eu resolver aqui algumas coisas, eu vou me dedicar mais ao canal. Quem sabe eu posto vídeo até todos os dias, né? Mas primeiro eu preciso terminar algumas coisas aqui do meu trabalho. Porque eu não sou youtuber, tá gente? Eu tenho que trabalhar para viver. Agora, vocês imaginam que eu tenho que fazer isso sob pressão, com o cliente te enchendo o saco. Entende por que que às vezes os vídeos atrasam? Mas não se preocupem, tá gente? Eu já preparei uma... Várias outras séries aqui, né? Preparei todo o conteúdo que eu vou gravar, tal. Eu estou tendo que aprender a mexer em algumas ferramentas aí que... É... Das versões mais novas dos softwares também, né? Porque eu vou gravar para vocês, tá? Então, não se preocupem. Eu vou... Continuar com isso aqui, tá? Não deem xilique, não se desinscrevam do canal. Não vão lá me xingar, tá? Sempre tentem copiar aqui... De uma região assim que seja com a cor bem próxima, tá? E não necessariamente aqui do lado. Como aqui, por exemplo, eu estou copiando bem perto aqui, ó... Para não ficar com aquele aspecto de, né? Que... Por exemplo, se eu pegar dessa região aqui, ó... Como ele já, né? Se bem que não ficou tanto, né? Acho que seria até melhor mesmo. Aquele aspecto que foi meio que... Forçadamente pintado isso aqui, né? Como não é... A ideia é deixar o mais próximo, né? Mesmo da calça... A cor da calça... A gente vai... Pintando aqui devagarzinho mesmo. Ah, tem um pedacinho aqui que ficou faltando. Não tem problema, tá, gente? Que se sair aqui do... Dos limites do V, né? Da linha, da margem do V, né? É até bom que saia um pouquinho, tá? Bem, a parte de dentro aqui da calça, né? Mas meio que já arrumamos. Deixa eu dar um... Salvar aqui a imagem. Vou voltar aqui no 3D Max para... Dar uma olhada. Ó, como vocês podem ver... É... A parte... Pelo menos aqui na parte da frente, ó... Já deu uma bela melhorada, ó... Já não está mais aquela parte branca que estava aqui, né? Essa aqui é referente à parte de trás, como vocês podem ver, ó, né? Tem que mexer ainda. E... As laterais também, né? Então, vamos voltar aqui no Photoshop. Habilitar os UVs. Vamos caçar aqui algumas áreas que estão faltando, né? Por exemplo, aqui. Vamos muito cuidado, né? Para não fazer o que eu fiz aqui, né? Que mudou muito a cor da região aqui. Sem querer. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Como eu disse, gente. Pode até deixar um pouquinho a mais aqui da... Da borda, né? Dos UVs. Aqui também. Aqui também. Não tem tanto problema. O problema mesmo... É deixar as cores bem próximas aqui. Para dar um... O efeito de continuidade aqui na textura. Coisa que às vezes é bem complicado, né? Muitas vezes, ó. Que nem aqui. Às vezes a gente não tem uma área relativamente boa, né? Bem uniforme para a gente copiar a textura, né? Para colocar. Mas é um pouco de paciência, né? E perseverança aqui que a gente acerta. Bem, eu acho que... Tá faltando um pedacinho aqui também, ó. Salvar aqui. Vamos voltar no Max para ver como ficou. Bem, eu imagino que a parte aqui, ó. Como vocês podem ver aqui no... Mesmo no... Aqui no aire do personagem. Tá? A parte aqui da... Da frente da calça. Tá totalmente, né? Preenchida. Agora a gente só tem que acertar mesmo a parte de trás. E aqui embaixo, né? Que ficou meio... Os pedaços aqui faltando também. Acho que logo a gente termina esse personagem, hein? Assim que eu terminar algumas coisas aqui, eu vou ver se eu... Dou uma adiantada também na gravação dos vídeos. Porque eu quero passar mais conteúdo para vocês. Bem, aqui a coisa já começa a complicar um pouco. Porque vocês podem ver que tem uma... Uma área muito grande aqui, né? Sobrando. Nessa região aqui da calça, tá? Bem, eu vou começar por essa parte... Ah, né? Eu vou começar por essa parte mais... Tá sobrando mesmo aqui. Que é mais complicadinha. Certo? Vamos selecionar, né? A layer referente aqui à parte de trás da calça. Selecionar aqui uma área aqui. Não, Ctrl-C, Ctrl-V. Tá? Ele vai criar uma nova layer aqui para a gente, né? Obviamente. Vamos colocar essa layer aqui que ele criou com esse pedaço aqui de imagem, né? Aqui para trás. E... Eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem um pedaço aqui de... Branco aqui na frente, né? Então, nós vamos apagar isso com a borracha. Então, vamos voltar aqui na layer da parte de trás da calça, né? Ó, e vamos apagar isso aqui. Muito cuidado para não apagar a textura também, né? Da calça. Essas horas era bom a tablet, né? Não tem problema. A gente resolve. Vou dar um zoom aqui só para facilitar um pouco mais nossa vida. Tirei aqui porque eu achei que não estava bom. Bem, vamos... Deixar bem próximo mesmo. E vamos aqui na layer, né? Que a gente copiou esse pedaço dela aqui. Vamos posicionar ela melhor aqui, ó. Até mais ou menos a borda. E vamos voltar aqui, obviamente, e... E ir apagando esse pedaço branco aqui que está sobrando. Tem essa desvantagem, né, gente? De trabalhar com imagem, né? A textura, né? Diferente de como a gente fez na camiseta, que a gente desenhou a textura do zero, praticamente. Trabalhar com imagens tem isso, né? Você requer que você fique acertando a imagem, tratando dela. Vou tentar bater a costura aqui com a costura de cima. Bem. Eu vou dar um save aqui só para vocês verem como está ficando no 3D Max. Desse lado, né? Desse lado. Ó. Ficou aqui, ó. Beleza, tampou, né? Mas... Ó aqui o que aconteceu, ó. Ficou totalmente, né? Estranho aqui, ó. Ficou duas vezes copiado com um corte aqui no meio. Então a gente vai pegar, vai juntar essas duas layers, né? Então essas duas layers aqui. Ficar com o botão direito. Merge Layers, tá? Vem todos, dois pedaços aqui. Nós vamos pegar a ferramenta de carimbo. Mesmo jeito que a gente tinha feito ali. E vamos... Copiar, né? Aqui. Afim de tirar esses cortes aqui, ó. Muito cuidado, né? Vamos dar um save aqui só para a gente ver se já deu uma melhorada. É, o corte aqui em si, ó, já deu uma melhorada. Só que ainda ficou esse pedaço aqui do bolso, né? A gente vai ter que corrigir também. Então, vamos voltar aqui. Que é relativamente fácil de corrigir, tá, gente? Vou pegar uma área aqui que... Está bem azul e não está aqui a cor do bolso. Não esfrega, tá, gente? Assim, ó. Senão vai estragar tudo o trabalho de vocês. Vai clicando bem devagarzinho. Diminuir aqui, ó. O tamanho do stamp, né? E vamos, ó. Vamos lá. A calça, ela meio que passou um pouco aqui da UV, mas não tem problema. Ah, não. Eu vou tirar isso aqui. Eu não ia... Eu ia deixar essa... Esse outro pedaço aqui, mas... Fazer a coisa direito, né? Aqui quase não vai aparecer, né? Então, eu vou me focar só em deixar essa região aqui da costura mesmo. Bem. Vamos dar um save aqui. Ó. Já deu, né? Uma boa melhorada. A gente precisa corrigir, né? Aqui tem uns pedacinhos faltando ainda, né? Mas... Essa região aqui em si, ó. Já corrigiu bem, né? Bem. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o outro lado. Vou voltar aqui no Photoshop. Basicamente, fazer o mesmo processo. Vou pegar aqui a ferramenta de seleção. Selecionar aqui um pedaço da imagem. A gente vê que pode, né? Vai ajudar a gente. Vamos CTRL-C, CTRL-V para copiar e colar, né? Óbvio. Vamos puxar essa imagem para cá. Poderia até copiar ela por cima, tá, gente? Mas como essa imagem de baixo aqui da calça está relativamente um pouco mais certa já, porque a gente já tinha mexido nela, vamos nos basear por ela, tá? E aqui, novamente, tem um pedaço de textura branca aqui sobrando, né? Nós vamos pegar a borracha e vamos apagando aqui com cuidado. Lembrando que é na layer da parte de trás da calça, tá, gente? Não é na layer da... Esse pedaço que a gente acabou de copiar aqui. E o idiota deu CTRL-Z e ferrou com tudo, né? Meu Deus do céu. Vai, vamos continuar aqui. Apagando um pouquinho. Isso que eu falei para deixar um pouco passando dos UVs, né? Caso a gente apague aqui, por exemplo, o UV está aqui nessa região, né? Está bem longe, né? Ou seja, ele não vai alterar em nada. Pegando pequenas manhas, assim, que com o tempo vocês vão pegando, né? Bem, vamos juntar essas layers aqui, do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. Merge layers. Aumentar aqui o tamanho do stamp. Aqui a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, né? Agora eu vou diminuir aqui, né? Tem que ver que o stamp dá uma puta ajuda, né? Porque ele copia até aqui essa região da costura da calça. Eu achei que ele não ia copiar tão bem, mas ele copiou sim. Vou selecionar uma cor aqui que está próxima e vamos... Aumentar aqui o tamanho dele. Stamp. Muito cuidado para não acontecer isso, né? Que eu copiei a mesma parte duas vezes, praticamente, né? Coloca aqueles... Aí, ó. Então... Tentar... Não copiar aqui o bolso, né? Para a outra parte aqui, que a gente não vai precisar. Bem, já que estamos aqui, vamos arrumar, né? O resto. Por exemplo, aqui também. Aqui vocês podem ir passando o stamp, tá, gente? É mais ali que requeria um pouco mais de atenção, né? De detalhamento. Aqui vocês podem passar o stamp sem dó. Com cuidado, né? Para não borrar, não... Não estragarem a textura de vocês. Olha, isso aqui não é interessante de deixar, ó. A gente vai... Tirando aqui, né? Aqui também, ó. Ficou faltando. Ó, como eu falei de um negócio de borrar. Com muito cuidado para não borrar a textura, né? Dá uma diminuída aqui no... Tamanho do stamp. E vamos fazer delicadamente aqui essa parte. Ó, tem um detalhe essa calça aqui, né? Na barra dela. Agora que eu reparei, né? Eu não tinha visto isso quando eu peguei a imagem do Google. E aí... E aí... Certo? Feito isso, vou dar um save aqui, só para ver se a gente acertou toda a calça, já está com um aspecto horrível, porque eu não acertei aqui do outro lado, mas aqui já está bem próximo do que a gente precisa, ficou faltando um pedaço aqui, que me parece da parte da frente da calça, pedacinhos, né? Aqui no meio da calça, mas aqui está bem certo já. Vamos voltar aqui e arrumar rapidinho. Acho que vou ter que dar um zoom aqui, porque o stamp não está pegando muito bem essa região, estou pegando só essa região aqui e cortando ela. Copiando, cortando, não sei onde que eu tirei isso. A gente vai dar uma disfarçada com essa região aqui próxima mesmo. Aqui está faltando um pedacinho só. Ah, isso aqui é da parte de cima da calça, estou vendo que não está copiando. Olha, está vendo? Muito bem, vamos ver aqui o que está faltando. Aqui, vamos habilitar o layer da calça. Caramba, estou com a borracha. Stamp, agora vou copiar aqui. Vou salvar aqui e vamos ver como está ficando. Caramba, ainda está faltando. Bem, faltando só esses dois pedacinhos aqui, né? Vamos arrumar ele aqui rapidamente no 3D Max. Não, no 3D Max, não, no Photoshop, desculpe. Agora, eu não sei se é só... Ah, na parte de trás. Calça aqui já é a parte de trás da calça. Então, é aqui. Uma coisa. Aqui, ó. E aqui também. Certo? Vamos salvar. Vamos ver aqui como se... Fechou a calça. Ah, agora sim. Certo? Está aí a nossa calça. Finalizada. Parece que isso aqui é um pedaço, tá gente? Mas não é, isso aqui é do personagem. Está atravessando a calça aqui. Depois a gente vai ter que arrumar isso. Certo? Mas, é isso. Finalizamos a calça. Próximo vídeo, vamos para o tênis. Tá certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like aí para ajudar na divulgação do vídeo. E se você puder, dá uma compartilhada no vídeo também, viu? Ajuda isso, tá? Quem não está no canal, se inscreve aí. Então, é isso. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.